Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcílio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. O conteúdo de hoje eu trago você para atualizar a região de Soares, zona rural de Oeiras, Biaúi. Solta a vinheta e vamos ouvir! A partir daqui, da chácara ou fazenda do finado deputado Assis Carvalho, para mim já é região do Soares. Embora não seja, né? O pessoal tem um bocado de nomezinho daqui até chegar no povoado de Soares propriamente dito. Mas aqui eu já considero a região do Soares. Aí você que conhece a região aqui vai dizendo os nomes aqui das comunidadezinhas. Porque aqui o pessoal chama de vários, tem vários nomes, né? Aqui nessa região. Mas a quantidade de casas, gente, ou as casas novas que tem aqui é incrível, viu? Bacana demais! Estou pegando aqui umas imagens contra o sol. Agora são sete horas da manhã, sete e quatorze. Aí o sol está bem na nossa frente aqui. Mas olha só o tanto de construção. Aqui a direita, construção. A esquerda, construção. Tudo aqui na região do Soares. Atualizando aqui essa região para você. O Soares fica entre Oeiras e a Briona. Aí tem gente que mistura tudo, como eu, Soares, Briona. Essas outras comunidades aqui que cada uma tem um nome diferente. Eu esqueci o nome ali daquela primeira. Essa aqui é Alguma Coisa 2. E ali na frente, onde mora o meu amigo Dedé, já é Alguma Coisa 2. Um. Porque ele começa de lá. Olha essa propriedade, que bonita. A raiz, a direita. Há pouco tempo não tínhamos nada plantado aí. Agora está tudo bacaninha, viu? Eu gosto dessa região, viu? Aqui a minha direita tem uma fazenda legal. Uma chácara linda. Aqui, ó. Está vendo, ó? Tem um campo de futebol e tudo aqui, ó. Mesmo com... Pegando aqui contra o sol. Olha, nessa curvazinha o sol saiu ali, ó. Mas o equipamento, sem falsa modéstia, não é ruim, não. Aqui eu estou gravando com a GoPro 8 Black. É um equipamento muito bom. E dá-lhe você ter uma ideia. Gente, essa região está um brinco, viu? Aqui a minha esquerda tem umas chacras lindas, viu? Tudo aqui na região do Soares, viu? Aí alguém vai assistir esse conteúdo e diz, mas não é o Soares. Aí deixa esse tempo mesmo. Não tem problema não, viu? Muitas casas aqui. Muitas casas mesmo. Na realidade, de Oeiras até Santa Cruz do Piauí está basicamente ligado, viu? Casas, você não anda muito sem ver casa, não, viu? E casa nova. E um detalhe, casa boa, viu? Ó, muitas chacras mesmo aqui, viu, gente? Impressionante, ó. Pode ficar observando. De um lado e de outro. O pessoal aqui é trabalhador. Eu vi nesse detalhe o cara limpando o quintal onde está implantado bilho, feijão. Tudo fora de época. Em pleno, né, berreobró aqui no estado do Piauí. O pessoal produzindo. Aqui tem outra fazenda grande, boa. Já vim aqui comprar esteiro, comprar duro. Muito legal. É uma região bacana. Todo esse lado direito aqui vai dar no rio Canindé. Toda, toda, toda a extensão aqui. Todas essas terras, a minha direita aqui, a nossa direita, vai dar no rio Canindé. Aí tem carnaval aí pra terra. Eu acho terras férteis, terras boas, seu nome. Terras de primeira qualidade, viu? Muito bom mesmo. Nós estamos em pleno verãozão. Mês de setembro. E o pessoal produzindo. O pessoal aqui trabalha mesmo. O pessoal bota meio pra girar, viu? Quem tem um pedaço de terra aqui em água, só não trabalha se não quiser, viu? É uma região próspera mesmo. Nós temos outros conteúdos aqui na região de Soares. Tem uma propriedade bacana ali, uma fazenda bacana que nós gravamos uns conteúdos colhendo umas belancias. Show de bolota demais, viu? A região é legal, viu? Região próspera mesmo, viu? Lá naquela esquina a gente já viu um bananalzão lá grande, legal. Carnaubal aqui é a direita. Eu gosto de ver, viu? O pessoal produzindo mesmo, viu? Olha o bananal aí, ó. Muita banana, viu? Olha que legal. Rapaz, eu fico impressionado, viu? Fico impressionado mesmo porque... Ó, milho aí já apendoando, ó. Já dando milho, ó. Legal. Aqui a minha esquerda fica a casa do meu amigo Teté. Irmão de Vassarino. Eu gosto desse morrão bem aqui, ó. Legal demais, viu? É show de bolota. Bacana, bacana, bacana. Muito bom mesmo ver essa região. Uma região top, viu? É que não dá de vocês verem, gente. Mas muita plantação mesmo, viu? Tanto à direita como para a esquerda. E mais para a direita aqui. Tem propriedades com piscina. Enfim, legal demais, viu? Região show, viu? Das casas novas. O pessoal aqui gosta de plantar. O pessoal aqui gosta de plantar. E produzir. Eu fico assim realmente impressionado, viu? Região linda, viu? E produtivo, viu? Produtivo, produtivo, produtivo. Bacana demais, né, pai? Aqui é o Soares propriamente dito, viu? Aqui não tem como não ser o Soares, não. Porque eu tenho certeza que é o Soares, viu? Aonde mais, viu? Bacana, viu? Muitos cajueiros. O lugar é top. Top demais, viu? Bom, casas lindas, casas bem feitas, construídas, modernas. Olha aqui, a minha direita é a fazenda que eu estou fazendo. Olha, irrigando aqui, olha. A irrigação, aí, olha. Rapaz, o pessoal aqui é trabalhador demais, viu? Bacana demais, viu? Gente boa. Muito obrigado por estar aqui no Recanto Alibar Comunicação e Cultura. Nós temos o objetivo de chegar em 31 de dezembro desse ano com 50 mil inscritos. Ainda nós não chegamos nem a 40 mil. É um desafio, assim, gigante, né? Mas se você quiser ir nos ajudar, você pode. É só se inscrever, deixar um like, fazer um comentário, compartilhar os nossos conteúdos que vai nos ajudar demais. Eu, está aqui, você que mora fora, vendo o Soares atualizado através das lentes do Recanto Alibar Comunicação e Cultura. O conteúdo que... O canal que mais evidencia as cidades, os povoados, as comunidades, as ilas, os vilarejos, as ruas do nosso querido estado do Piauí. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permitir.